Torcida confiante antes da semifinal! Fala aí, lance rápido no ar e o Gabriel Medina começou a programar seu retorno ao circuito mundial de surf. O tricampeão ainda deve ficar de fora da segunda etapa da temporada, que acontece em março em Portugal, mas deve estar de volta na terceira etapa em maio na Indonésia. Será que ainda vai dar para ele brigar pelo título da temporada ou esse ano já era? Lá em Abu Dhabi, o repórter Diego Floriano conversou com alguns torcedores que estão confiantes para o jogo de daqui a pouco. Fala pessoal do lance aqui, já quase pronto para o jogo, o pessoal já na expectativa. Dá um palpite de placar, seu nome e um palpite? 1x0 do 1x0 da torcida, está na expectativa seu palpite, meu querido, seu nome e seu palpite? Marcelo, 1x0, Luan de cabeça. Opa, Luan aí, Luan, que tão criticado pela torcida, vai ter redenção hoje! Depois do jogo do Verdão, o Manchester United entra em campo tentando juntar os cacos que restaram para a temporada. O robozão, que pode deixar o clube no meio do ano, está escalado e deve ir para o jogo. Desfalques certos são os brasileiros Fred e Alex Telles, ambos com Covid-19. Se não vencer o Burley, o United pode sair do G4 da Premier League. Continue ligado no Lance Rápido. Música